O jovem tinha 18 anos. Felipe Lucas Fazolim Prestes foi assassinado com três tiros na noite de ontem. De acordo com testemunhas, ele estava a caminho da casa de um amigo na rua Muriaé, bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho, quando foi abordado por dois homens em uma moto modelo Lander Azul. O carona desceu com arma em punho e atirou. Várias cápsulas de pistola calibre 380 foram encontradas pela polícia militar próximo ao corpo. Felipe Lucas foi atingido no abdômen, no braço e na cabeça. A Delegacia de Homicídios segue com as investigações para desvendar os motivos e os autores do crime. A Delegacia de Homicídios foi atingido no abdômen, no abdômen, no abdômen.